Olá pessoal mais um vídeo aí para o canal viva a vida viajando é e hoje eu gostaria de dar para vocês aí duas dicas que vão manter o casamento que vão ajudar a manter o casamento por longas datas Primeira dica seja humilde é em um relacionamento sempre vence o que é mais humilde como disse Jesus né os humilhados serão exaltados e num relacionamento a humildade sempre prevalece sempre vence porque ela nos ajuda a reconhecer a nossa nossas dificuldades os nossos erros e ajuda também a gente ter compaixão do outro que erra e tem dificuldade e então a humildade também ela faz a gente se colocar no lugar do outro e você se torna a pessoa mais flexível porque a pessoa quando ela é orgulhosa ela não é flexível ela não consegue se colocar no lugar do outro ela acha que só ela que está certa e que o orgulho dela nunca pode estar ferido e a pessoa que é humilde ela não tem não tem essa dificuldade então a gente tem que ser humilde para a gente conseguir vencer os obstáculos que no relacionamento são postos então essa dica aí da humildade é muito importante humilde ele consegue perdoar com facilidade o que ele sabe que também é pecador que também pode errar qualquer momento né então essa é a primeira dica seja humilde e a segunda e valiosa dica é seja carinhoso em um relacionamento o que mantém não é não é a paixão que mantém o relacionamento não é a paixão porque a paixão ela é passageira mas é o carinho o carinho que você tem pelo outro pelo conje então a a gente tem muito carinho e muita educação com o de fora e geralmente a nossa tendência é ser rude e grosso com os de casa então num casamento num relacionamento a gente tem que ter mais carinho do que com os de fora se a gente for pensar bem porque é com essa pessoa que a gente convive em um relacionamento em um relacionamento pode faltar tudo pode faltar dinheiro pode faltar sexo pode faltar o que for mas se faltar carinho aliás o combustível para o combustível principal para o sexo é o carinho imagina você tá com a pessoa que é grossa te trata mal como que você vai ter tesão para se relacionar com essa pessoa e o carinho é tão importante que às vezes a gente olha assim para a pessoa vê a pessoa ver umas pessoas se relacionando com outras pessoas e você fica assim nossa como é que essa pessoa teve coragem de ficar com fulano com ciclano pode ter certeza que aquela pessoa tem muito carinho para dar e carinho ele é fruto do amor não existe amor sem carinho então a pessoa ela demonstra muito mais amor quando ela tem carinho pela outra pessoa imagina a pessoa falar que eu te amo e ser uma pessoa rude e grossa mal educada então fica aí essa dica seja carinhoso com seu cônjuge e o seu relacionamento vai durar por muito mais muito tempo não é dinheiro que faz durar não é sexo faz durar um casamento ou um relacionamento muito tempo mas é o carinho então é isso seja carinhoso com seu cônjuge fica aí mais duas dicas então para manter um relacionamento duradouro eu sou o Jorge esse é o canal Viva a Vida Viajando se inscreva no canal para mais vídeos compartilhe, curte um abraço fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto